Música Desconfie a tripulante Robert Lin Ramelau, nona croma, foi aluga quarto para passageiro. Questão é a torre-se deputada bancada PD Maria Teresa Guzmão. Afin que a informação se a Associação Marineiro Timor-Leste identifica que a tripulante Sira foi aluga quarto para o dia do lucro. Também é a deputada russo da Comissão Anticorrupção, PSIC, no Ministério Relevante. A atual investigação também refere a prioridade do Estado. Tripulante Sira, não é o negócio, não é a maioria russo, nação indonesia, inclui os tripulantes Timor-Uambalo. E a Robert Lin Ramelau, não é contrato, não é a autorização do tripulante Sira, não é o quarto hospital. Não é o quarto, não é o quarto, não é o quarto, não é o quarto. Tripulante Sira foi aluga para passageiros Dili Atauru no Ecusi ou Folendolar Limanolo. Adriano Verdial, Jaime dos Santos, XMN.